Já pensou se você não precisasse mais lembrar de transferir os pontos do seu cartão de crédito para a sua conta de milhas? Bom demais, né? Eu sou Cecília Boechat e eu tô aqui pra te contar como fazer os seus pontinhos se transformarem automaticamente em milhas. Mas antes, você já sabe, né? Não se esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, seguir o Te Levo de Milhas no YouTube. Agora, vamos ao que interessa. O primeiro passo pra você começar a juntar milhas é fazer parte de um programa de fidelidade. No meu caso, eu faço parte da Smiles, o programa de fidelidade da Gol. Apenas a plataforma mais completa pra você acumular milhas e resgatar como quiser. Voos, hospedagem, passeios, cruzeiros, além de aproveitar muitos benefícios. Agora, quer saber como ter milhas automaticamente na sua conta? A resposta é o cartão Gol Smiles. Ele é perfeito porque, além de permitir que você acumule milhas automaticamente com as compras do dia a dia, ele ainda é aceito em qualquer lugar do mundo. Funciona assim. Você começa a usar o seu cartão de crédito Gol Smiles para as suas compras como qualquer outro e tem acesso a benefícios exclusivos. Por exemplo, assim que você paga a fatura do seu cartão Gol Smiles, as milhas já vão caindo lindamente na sua conta Smiles. Além disso, quando você pede o seu cartão, você já ganha milhas. Já começa aquele pé de meia pra sua próxima viagem. E outra coisa, quando você compra uma passagem no site da Gol com o cartão Gol Smiles, você ganha uma milha a mais por cada dólar gasto. Agora que você já sabe alguns benefícios, deixa eu te mostrar como pedir o seu cartão Gol Smiles. Você entra no site e vai ali na opção Cartão Gol Smiles. Aqui, você consegue ver as opções de cartão. São quatro. O Internacional, Gold, Platinum e Infinity. Cada um com benefícios e promoções exclusivas. Por exemplo, se você é cliente Gold, Platinum ou Infinity, tem embarque preferencial em todos os voos da Gol. Agora, se você for cliente Platinum ou Infinity, tem acesso ao lounge VIP da Gol nos aeroportos, meu amor. Tá bom pra você? Aí, você pode comparar os planos e escolher qual opção combina mais com você. Depois, é só clicar e solicitar com o seu banco parceiro. E assim, gente, dá pra fazer tudo pelo site. Muito bom, né? O meu cartão Gol Smiles já é meu parceirinho não só de viagem, mas pra tudo. Inclusive, nas comprinhas do meu dia a dia. E só lembrando, pra pedir o seu cartão Gol Smiles, você precisa ter um banco parceiro e, é claro, ser cliente Smiles. Ainda não é cliente Smiles? Para tudo! Corre lá no site pra se cadastrar. É rápido, fácil e de graça. E aí, gostou desse vídeo? Então, segue a gente no Te Levo de Milhas pra aprender tudo sobre o mundo das milhas e viagens. Beijo, gente. Até a próxima.